Bom dia, mais um bom dia. Gente, acabei de voltar da academia, tô tomando meu magnésio, ah, deixa eu mostrar pra vocês. Eu fiz o exame e tá baixo, e magnésio você perde por estresse, o magnésio ajuda na recuperação muscular quando você faz academia. Normalmente quando a gente vai esquiar, a gente compra um magnésio em pó, que vende na Europa, que eu não acho no Brasil, que você coloca debaixo da língua e ele absorve, você fica zero dor no esqui, acho que eu já falei isso em algum lugar. Mas enfim, esse magnésio eu comprei em Miami, ele chama Natural Calm. O de pôr debaixo da língua é mais legal, mas é melhor, assim, eu sinto mais efeito. Mas, porque parece que é na hora, sabe? Mas eu tenho tomado esse depois da academia todos os dias, tanto pra dor muscular quanto pra estresse. Hoje eu fiz cardio, o dobro, tipo, mais do que eu deveria. Eu fiz um extra. Amanhã eu vou fazer provavelmente pernas. Estamos na trigésima terceira semana do Bikini Body Guide, se você não sabe o que é isso, eu vou deixar os links aqui embaixo. E hoje o dia em ponta vai ser bem... bem em ponta. Então, na verdade, é em Rosé Inácio. A gente vai pra... pra Lauella, ou Lauella. É um restaurante... o restaurante mais clássico de dia, de punta da leste da região, que na verdade fica em Rosé Inácio, que é a praia, a cidade do lado. Que é... todo mundo deve conhecer quem já ouviu falar de punta, que é um parador na praia, que a comida é muito boa. Aí fica todo mundo lá, super disputado. A gente deixou pra ir agora que acalmou um pouco, porque... fica assim... daí é meio estresse, tudo atrasa. Então a gente vai lá hoje, vocês vão acompanhar. Também o Rosé Inácio tem várias lojinhas legais. Eu já fiz um post no blog, eu vou deixar todos os links aqui. E é isso, vou deixar os links ali. E daí eu mostro pra vocês, não sei o que vai ser a noite, a gente tá enrolando, enrolando, enrolando pra ir pra tequila, que é a balada, assim, tipo, balada, não festa. Mas legal aqui, a gente todo dia fala que vai, todo dia a gente tá acabado. Espero que vocês se divirtam muito comigo nesse ano. Agora eu vou shower, começar um pouco de trabalho, e eu volto a falar com vocês. Ai, eu quero pedir comida, acho. Enfim, acho que eu vou pedir um pouco de café também, eu não comi nada. Mais tarde falaremos. Pronta pra Rosé Inácio, prontos, teremos Buggy mostrando o lookinho. Tchau. Fim do jantar, para o almoço. Está muito, muito, muito bom. Ficou jogando tranca. A gente ficou jogando tranca, Padinha. A gente ficou jogando tranca, o Padinha está comigo, o Padinha. Hello. Estamos indo na tequila, acho. Veremos. Se tudo der certo. Se tudo der certo, não tiver lotada. E é isso, a gente estava no cassino. Os meninos ganharam um monte. 500 dólares. 500 dólares cada, mas não o Padinha. Para quem começou com 50, está bom, né? Eu não, no caso, não fui eu. Nem eu, gente, no caso não fui eu, ganhei 100 dólares. Mas a gente está feliz por elas, de qualquer jeito. E é isso. Vamos ver se está tudo certo. Miadinha. 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 A gente quis ir embora da balada, porque está muito cheia. Ai, eu morei isso. São tipo quase 4 da manhã. Então. Quase 4 da manhã, eu já venci. E não, e a gente saiu da balada, estava tipo, juro, quantas pessoas tinham? Tipo, 50, 100. 60 lá fora. Tipo, umas 60 pessoas fora, sabe assim, tentando entrar na balada, tipo, encarando a balada, e você sai. E as pessoas olham para você, tipo, você é retardada, você está saindo. Foi tipo um choque, assim. Mas a gente tem algo melhor para fazer. Jacar, a gente ia comer crepa. Será que vai estar aberto? Ah, sim. Miadinha. Miadinha. Eu devia estar tipo, miadinha, miadinha, para ficar com vergonha, né? Que eu quis ir embora da balada, e eu estou tipo, olhando para ele, uhul, miadinha, miadinha. Miadinha. Miadíssima. Gente, eu não aguento acordar cedo e ir para a balada. Não, eu fui, na verdade, eu super aguento, porque a gente chegou uma da manhã, e são tipo, 4, uou, aguentei, né? Aguentei. Enfim. Miadinha. Miadíssima. Torce, assim, bem assim. Para o crepe da aberta, né, amor? Faz assim.